E aí meus amigos, direto de Fortaleza, falando um pouquinho aqui com a Livaltech, uma das novidades aqui da Intersolar de Fortaleza. E para isso, o presidente que representa aqui a América Latina, nós vamos falar com ele um pouquinho para entender como a empresa vai se posicionar no mercado brasileiro. Bom, a primeira pergunta que eu vou te fazer, primeiro seja bem-vindo, e a primeira pergunta que eu vou te fazer é, como é o comprometimento de vocês hoje em trabalhar no mercado nacional, aqui no mercado brasileiro? O que vocês pretendem fazer e distribuir aqui nesse mercado? Ok, obrigado. Então, eu sou o Chen, eu sou da Livaltech. Então, a Livaltech é uma empresa que se torna ao Heisting Group. Então, a nossa missão é criar um vinho para nossos clientes e ajudar eles a desenvolver seus negócios, a crescer sua empresa. Então, essa é a nossa missão. O que nós queremos é ajudar eles a se tornar melhor no mercado. Nós sabemos que para surfar a transição energética, as empresas têm um comprometimento em levar tecnologias que vão fazer toda uma ligação entre transporte, produção de energia e armazenamento de energia. Como que vocês estão preparados para este cenário? Eu vi também que vocês estão preparados com carregadores. A infraestrutura, de carregamento de carros vai ser um grande desafio, não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje, a China, ela lidera essa infraestrutura de carregamento. Como que você vê esse desafio para a gente levar isso para outros países, inclusive para o Brasil? Sim, sim, você está certo. Então, na China, nós já temos uma quantidade grande de carregamento de EV Charges e de carregamento de carregamento. E também, no ano passado, nós tivemos uma empresa de BYD. Algumas chinesas produtam mais carregamento de carregamento de carregamento, até que o Tesla. E também na China, a infraestrutura de EV Charges, agora nós temos muita coisa. Então, é muito fácil encontrar no supermercados, no rosto, muitas dessas infraestruturas. Então, a Libertec está planejando, porque nós temos esse tipo de tecnologia, nós temos esse tipo de produtos e também temos um sistema operacional de carregamento de EV Charges. Então, nós estamos planejando, e agora nós estamos como uma empresa local, nós temos uma grande equipe aqui. Então, nós queremos começar esse tipo de produtos em Brasil também. E também, nós achamos que esse tipo de produtos vai crescer muito rápido em Brasil. Nós temos um mercado maior no futuro. Então, nós gostaríamos de começar esse tipo de produtos em Brasil também. Sim, então, a Libertec belongs para a Hesse Group. E para a Hesse Group, a primeira vez que nós começamos a investir em Brasil, foi em 2011. Então, nós investimos em uma maior fábrica em Fortaleza. E nós continuamos a pensar que Brasil é um mercado muito bom, muito importante para a energia meter e também para a solar empresa. Então, nós continuamos a investir mais e mais em Brasil, e agora nós investimos em outra fábrica em Manaus. E também aqui, nós temos cinco municípios regionales, esse tipo de técnico de apoio, em São Paulo, em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Curitiba e em Manaus. E nós temos uma grande equipe aqui, e a nossa empresa tem mais de 900 pessoas que trabalham aqui. Então, nós continuamos a pensar que Brasil vai crescer, 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 crescer e crescer. E nós continuamos a investir mais e dar o melhor serviço e o melhor produto para ajudar nossos clientes a ir mais rápido e mais rápido. Sim, nós somos a primeira empresa que produz em Vota, UV Charge e esse tipo de produtos no Brasil. Nós somos o número um. Para nós, brasileiros, é muito legal isso. Eles estão investindo no Brasil, gerando emprego, trazendo desenvolvimento também para cá. Então, além dessa aproximação, a China se desenvolveu muito. E para nós, é um exemplo. E agora vocês pensando em trazer fábricas para cá, é melhor ainda. É uma honra, é um trabalho muito gratificante. Parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado.